Irmão, eu vou ali e já volto pra te pegar. Não, tem medo de você não, rapá. Mas vai ter daqui a pouco, rapá. E fazer o quê? Mordei minha virilha? Tá maluco, rapá? A gente se vê mais tarde. Ih, sai fora, rapá. O Bill bota você pra mamar hoje, hein? Ué, o Laranja Mecânica, eu preciso falar com você. Fluminense, caralho. Qual foi? Qual é, Novo Gossu? Tá benzão, hein? Melhor do que você, né, Fai? Ah, fica na tua, rapá, que eu vou morder essa taça rir e depois ela liberta. Que confiança é essa, hein, Fogão? Ganhou duas, três, já acho que é gente. Opa, qual é, rapaziada? Mas se não é o gigantesco pequenininho. Irmão, esquece isso, o assunto aqui é sério. Ih, já até sei. Calma aí que eu vou pedir pra minha zaga tirar o paia do bolso. Tá, calma aí. Ah, que isso, cara? O quê? O Vegete também, né? Ah, qual é, cara? Tá bom, eu tiro o time inteiro do bolso. Foco aqui, pô, o papo é reto, nem ganhando o Flamengo, cara. E tu tá achando que é mole? Sei lá, pô, tem que falar com o doutor que pediu pra ele botar o garoto pra fora pra fazer o exame antidote. É, isso é verdade, mas provavelmente tava mole, né? Pô, e com essa onda de frio no rio, além de mole, devia ter encolhidinho. Pô, verdade, verdade. Pô, verdade, cara, verdade. De repente, se for o Barbosa, não tem como não, filho. Gente, bora focar aqui, o Novo Gossuto tem ganho dos caras, pô. Já tão todo animadinho com o Tite, daqui a pouco tão se achando dono do mundo de novo. Ah, já se acha dono do Maracanã igual a tu, né, sério? Pô, tu lava a boca pra falar de mim. Tá bom, rapaziada, pode deixar que a gente vai entrar com força. Isso aí, porra. Isso aí, amassa ele. Bora, laranja mecânica. Opa, opa, isso é o quê? É um galinheiro pra um monte de galinha ficar gritando? Irmão, papo reto, vou acabar com você. Ah, mas não vai mesmo. Então seja bem-vindo ao inferno. É, primeiro jogo só. E se vier de papinho, eu vou virar Holanda. Agora tu vem, né? Pode vir laranja que eu vou fazer surto. Vai achando que é fácil, tá, rapaz? E você, comenta aqui. Quanto que você acha que vai ser esse jogo?